Seja bem-vindo ao HMC Spons, para que se sinta completamente seguro, implementamos todos os procedimentos e recomendações da Direção-Geral de Saúde. À entrada, coloque a sua máscara, higienize as mãos e desinfete o calçado no tapete. Agora sim, está pronto para o suprir do HMC, um espaço que privilegia a sua saúde. Como sempre, estamos aqui para o ajudar a seguir todos os passos. O acesso é feito com o seu cartão habitual, sem necessidade de contato. Nos balneários, implementamos a desinfecção várias vezes ao dia. O seu desinfecção nos cacifres garante que está pronto a usar. Aqui já tem indicações sobre os circuitos estabelecidos. Antes de ver no caixa, a usação de marra-pés é obrigatória. A água com desinfetante está em constante circulação e é renovada de aula para aula. Depois deste procedimento, será encaminhado para uma das zonas de espera. Nesta zona marcada, deixa-se a sua máscara, chinelos e planos. Por fim, só tem de usar o chumeiro antes de entrar na água. Estarei cá para o orientar na entrada e saída da aula. Preparamos circuitos, de modo a que não exista cruzamento de pessoas. Nesta fase, é ainda mais importante que siga todas as nossas orientações dentro da água. Sobretudo, no que respeita ao distanciamento de segurança. No final de cada aula, voltaremos a lembrar a regra de circulação, para que as cumpra até à saída. E não se preocupe, porque, como sempre, encaramos este desafio juntos. Porque somos pessoas que cuidam de pessoas, fizemos as alterações necessárias para a sua segurança. E mal podemos esperar-nos a vê-lo novamente aqui. Música Música Música